Passa logo o Caleb! Olha o Caleb! É, mano! Estou com muita frescura! Eita! Olha aí, olha! Só a tenteada para amar, moleque! Com a Xepa! Chepeiro do caralho no dia, mano! A Xepa! Vai lá no meio do mato para pegar um peito! Se você tivesse com o talento, dá para dar um zoom no rosto dele, mano! De felicidade! Ei, Caleb! Levanta a mão assim, ó! Olha a sessão Xepa! Pra Xepar esses aqui, ó! Um amarelinho aqui, ó! Tá vendo? E ele já tá se preparando aqui, ó! Olha lá, ó! Vou até ficar de pé! Vou até ficar de pé! Você quer pegar a pipa assim? Aham! Calma, rapaz! Largou, 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 largou! 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 Cortou com uma palhosa! A maldade! Olha a pipa de faixa, olha a pipa de faixa! Vai bater e voar de lá, quer ver? Ó! O branco devia ali! É aquele fuj... É que saiu, né? Eita! 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 Bomba tá aí, bomba tá aí, bomba tá aí! Te cortou? Não! Não passou! Eita! Outro mandato lá! Eita! Não sei! Cortaram! Caraca, mano! Calma! Pegou esse fuj? Filma aí? Milagre eu cortei, hein? Agora vai pegar, agora vai pegar Pegou, abriu Calabinho enrolando lá Aí, aí, abre esse Aqui, Calabinho Cuidado pra não pegar na linha, Bumba Alguém pegou, alguém pegou Cortou, cortaram Olha o Calabinho Aí, moleque coach Agora ele descarrega Olha a Shipamaster lá Pegando lá Caralho, mano, tô me errando Caralho, ela se matou na linha, velho Poxa, ele vai me pinar Me pinar, pô Calma, Pedrão, calma, Pedrão Olha o Calabinho Vai os pipas, vai soltar Será que vai soltar? Você dormiu? Sim Vai, 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 vai Giro, vai Caralho Flávio Caralho Val Caralho Marinho Caralho ہے é Música É nada É nada Aí ó Tá moleque Cê é louco A felicidade do maluco Tem a linha do amarelo aqui viu bomba Olha a linha dele aqui ó Aqui em cima Aqui ó Com aí Com aí Ó bomba levantando Vai 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 feio Cortou 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 Aí na arbre na arbre na arbre Puxa 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 Ah Aê moleque Sim Caraca, rapaziada, pegou o amarelo lá. Olha lá, pegou o amarelo na mão. Ai, caramba! Ai, o sorriso aqui, olha na rapiola, é! Que diabo! Meu Deus! Ei, Tatão! A garrafa! A garrafa! Oi, bebê! Só falta a venta agora esticar essa porra. Bora, bora, bora! Meu domingo vai não entrar em família! Vamos, gente! Pega ela nessa porra aí! Vamos, gente! Pega ela nessa porra aí! É que eu venho tá assim, né? Vem ver! Vem ver! Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Eu vi, eu vi! Tomou? Tomou? Boa! 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 Vai, vai, puxa, puxa isso aí, pô. Cortou, cortou. Ah, caralho, caralho. Ah, caralho.